Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre os buracos negros. Desde que Albert Einstein previu sua existência na teoria da relatividade geral, os buracos negros passaram a fazer parte da imaginação e de obras da cultura pop mundial. Mais de um século após a publicação da hipótese de Einstein, em 2019 finalmente chegamos ao ponto tecnológico que nos possibilitou observar e fotografar um buraco negro pela primeira vez. Quando os cientistas anunciaram esta foto, deixamos as hipóteses e passamos aos fatos e provas visuais. Antes possuíamos apenas hipóteses e provas matemáticas, mas nunca havíamos de fato visto um buraco negro. A foto em questão foi anunciada pelo European Southern Observatory, mostrando um buraco negro no centro da Via Láctea, a 27 mil anos-luz do nosso sistema solar. Posteriormente, as fotos tiradas pelo Event Horizon Telescope, uma rede de radiotelescópios global, mostraram a anatomia deste buraco negro, com massa superior a 4 milhões de sóis. Seria o equivalente a aproximadamente o tamanho da órbita de Mercúrio em relação ao Sol. Sua estrutura é formada por três elementos principais, chamados de singularidade, horizonte de eventos e discos de acreção. Embora não possamos ver o centro do buraco negro que é totalmente escuro, o gás brilhante ao seu redor revela uma região central, chamada de sombra, cercada por uma estrutura brilhante em forma de anel e composta de gás, poeira e estrelas que rodeiam o corpo cósmico superaquecidos. Mas muitas pessoas ainda se questionam o que exatamente é um buraco negro. De forma geral, dizem que buracos negros são objetos astronômicos com densidade infinita e capazes de absorver qualquer elemento que ultrapasse seu horizonte de eventos. Mas uma forma mais correta de descrever os buracos negros seria dizer que são objetos astronômicos bastante densos, com campo gravitacional forte o bastante para absorver até mesmo a luz. Astrônomos e físicos costumam definir os buracos negros como bolsões de matéria extremamente densos, objetos de massa tão incrível em um volume tão minúsculo que distorcem drasticamente o tecido do espaço-tempo, e com um campo gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar. Para entender os buracos negros, é necessário recorrer à teoria da relatividade geral de Albert Einstein, quando ele propôs que o universo existia em uma geometria quadridimensional conhecida como espaço-tempo, introduzindo o entendimento de que o tempo não era absoluto, mas uma dimensão assim como a profundidade, largura e altura, tornando-o relativo. Daí vem o nome da teoria. Mas só a teoria não era suficiente para explicar estes fenômenos, então o físico incluiu a gravidade em sua hipótese como uma grandeza importante, que dependeria da massa dos objetos. A presença de corpos com quantidade significativa de massa curvaria esse espaço-tempo, o que é chamado de campo gravitacional. Quanto mais massa, maior a curvatura e a distorção do tempo e do espaço. Na prática, isso significa que no Sol, por exemplo, o tempo flui mais devagar do que na Terra. Com isso, Albert Einstein conseguiu prever a existência dos buracos negros em 1916, mas naquela época ele próprio não acreditava muito nos seus cálculos e lutava contra a consequência inevitável da sua teoria. Um buraco negro se forma quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida sofrendo um colapso gravitacional. Isso ocorre quando a força gravitacional interna da estrela entra em desequilíbrio em relação à pressão de radiação resultante da fusão nuclear em seu núcleo. Quando essa fusão termina, a estrela se torna incapaz de sustentar seu próprio peso, colapsando sua parte externa em direção ao núcleo devido à intensa força gravitacional. Se a massa da estrela for grande o suficiente, esse colapso pode resultar em uma singularidade gravitacional, onde a matéria será concentrada em um ponto muito pequeno e denso, rodeado por um horizonte de eventos, nome dado à fronteira além da qual a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz poderá escapar. Antes de comentar sobre os tipos de buracos negros, como em todos os vídeos irei rapidamente lembrar a todos que deixem um like. Somente o like me permitirá investir mais tempo no desenvolvimento dos textos e na edição dos vídeos, tornando-os melhores. Então, se você quer receber um conteúdo com melhor qualidade, deixe seu like, comente um assunto que você gostaria de ver aqui e se inscreva. Mas voltando ao assunto, existem alguns tipos de buracos negros, sendo categorizados por seu tamanho. O tipo mais comum de buracos negros são os estelares, que possuem entre 3 e 100 massas solares normalmente sendo observados orbitando uma estrela menos massiva ou mesmo outro buraco negro. Em seguida, estão os buracos negros intermediários, cuja massa varia de 100 a 10 mil sóis. Estes são objetos bastante enigmáticos e sua existência não foi tão bem confirmada quanto a dos buracos negros estelares ou supermassivos. Sua formação pode ocorrer a partir da fusão de buracos negros estelares, do colapso gravitacional de aglomerados estelares densos ou de outras formas de acumulação de matéria. Várias pesquisas sobre buracos negros intermediários estão em andamento, e sua compreensão deverá contribuir significativamente no estudo sobre a formação e evolução dos buracos negros em geral. E por fim os supermassivos, maiores de 10 mil massas solares, categoria onde encontramos o sagitário A estrela. São esses buracos negros supermassivos comumente encontramos no centro das galáxias. A hipótese é que grande parte das galáxias tenham um buraco negro supermassivo em seus centros. Ainda na categoria dos supermassivos estão os quasares, que são buracos negros supermassivos extremamente ativos, que se alimentam de matéria em uma taxa muito alta. Os quasares são observados apenas no universo muito antigo, se alimentando de forma tão intensa que o gás e matéria que o rodeiam sejam tão brilhantes que chegam a ofuscar toda a galáxia onde estão. Pesquisar buracos negros especialmente supermassivos é importante para compreender a própria evolução do universo. Os buracos negros são objetos extremos que desafiam nossa atual compreensão da física. Dessa forma, estudá-los nos permitirá testar, atualizar e ajustar nossas teorias sobre a gravidade, relatividade geral, mecânica quântica e física de altas energias, contribuindo para uma melhor compreensão do funcionamento do universo. Por serem encontrados no centro da maior parte das galáxias conhecidas, o entendimento da formação, evolução e interação com suas galáxias hospedeiras é crucial, para uma melhor compreensão da evolução das estruturas cósmicas ao longo do tempo, como os processos de supernovas, a formação de estrelas de nêutrons e a dinâmica de sistemas estelares. Os buracos negros também podem ser considerados laboratórios naturais para o estudo da curvatura do espaço-tempo prevista pela teoria da relatividade geral de Einstein, além de impulsionar o desenvolvimento de tecnologias avançadas, desde telescópios espaciais e observatórios terrestres até técnicas de análise de dados e modelagem computacional. Estes são os principais pontos que precisamos entender para iniciar um estudo mais profundo sobre os buracos negros. Mais adiante farei outros vídeos detalhando cada um dos tópicos aqui comentados, mas por enquanto, se não quisermos passar o dia inteiro nesse vídeo, ficarei por aqui. Comente aí o que você achou. Você também pode fazer questionamentos sobre este assunto. Quem sabe você pode me dar uma boa ideia para um novo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!